Bem, neste vídeo que trata sobre formatação condicional, a gente vai aplicar aqui uma formatação condicional avançada, usando uma fórmula simples, para poder formatar um valor exclusivo, aquele valor justamente que é o meu resultado aqui, cujo cálculo se dá pela interseção do produto e o mês escolhido. Veja aqui, por exemplo, que a venda de notebook no mês de abril restou aqui no valor 10, ok? Se eu formato de forma condicional usando a opção mais padrão deste recurso, eu não vou conseguir formatar apenas o valor que eu quero, que é este 10 aqui, onde está o cursor posicionado. Eu vou acabar formatando todas as ocorrências daquele valor, independente se trata-se daquela relação que eu fiz entre o produto e o mês, ok? Então, a ideia aqui é mostrar como a gente pode fazer uma formatação condicional que consiga trazer para a gente a formatação apenas daquele valor que de fato está associado ao produto e ao mês que a gente, por acaso, escolher aqui nessa telinha de consulta, ok? Como que a gente pode fazer isso? Inicialmente, eu vou mostrar aqui a formatação condicional padrão que faz com que a gente tenha múltiplos resultados formatados, quando eles não são exclusivos, quando há repetição. Então, eu posso marcar que eu vou querer formatar aqui nesta área, ok? Vou utilizar aqui o recurso da formatação, vou indicar que eu quero formatar apenas elas que contenham e o valor da célula ser igual ao valor aqui calculado, vou colocar aqui um preenchimento cinza simples, né? Só previdenciar o meu valor e com isso eu tenho aqui a formatação múltipla. Eu tenho vários valores, né? Até porque o meu valor aqui calculado, ele não é único aqui, ele se repete. Se eu modifico aqui para outros meses, né? Ou outros produtos, a gente vê então que eu não consigo ter uma formatação exclusiva. Para o caso aqui exposto em tela, por exemplo, mouse no mês de maio, eu quero ter a formatação apenas deste 30 aqui e todo o restante ser ignorado, ok? Como que a gente pode fazer isso? Eu não vou aqui apagar essa regra que eu tenho e eu vou aqui sobrepor a nova regra que vai ser de fato a regra de interesse, né? A regra que vai resolver para a gente esse problema. Vamos lá? Eu vou aqui fazer a seleção, ok? De toda esta área de dados aqui, incluindo aqui um cabeçalho e vou usar aqui o recurso escolhendo a opção, né? Que me permite usar fórmulas. Vou formatar usando uma fórmula e para isso eu vou usar a função i, certo? É uma função que tem um efeito aí aditivo, né? É uma função que trata aí de simultaneidade para a gente e é a função que vai parar nesse nosso caso aqui e resolver a nossa vida. Eu vou então dizer o seguinte, eu vou dizer que eu quero formatar quando aqui o meu produto, ok? Ele foi igual ao produto de escolha. Como eu tenho aqui a minha referência b2, referenciando aqui a essa lista de produtos, ok? Aqui na coluna b, então eu vou ter referência mista que fixa a coluna b, ok? E além disso eu vou dizer o seguinte, que eu quero aqui, nessa linha aqui, eu quero comparar o meu valor com aquele mês escolhido, ok? Eu vou ter então uma referência aqui de linha, já que trata-se da linha 2 e todos os meses ocorrem nesta linha, eu vou então ter aqui uma referência mista que vai fixar a linha 2. Eu vou agora colocar a minha formatação, vou colocar aqui um preenchimento parecido com aquele que eu tenho lá no meu valor, a minha fonte negrito, itálico e também branca, certo? Vou inventar aqui uma borda também escura, certo? E com isso a gente vê aqui então o valor exclusivo sendo formatado. Se eu faço agora testes, coloquei aqui relógio no mês de fevereiro, eu vejo aqui que ele formata com roxo apenas aquele valor que me interessa, então dessa forma a gente consegue formatar com exclusividade apenas o valor que a gente tem interesse, que é fruto lá da relação, da interseção entre o produto escolhido e também o mês a ele associado nesta busca, ok? Até mais!